Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BBB 23. Osmel Souza chama domitila de feia e rede salva atos racistas Isabela Frazinelli, é repórter do IGGENTE. Formou-se em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero em 2020 e tem experiência em diversas áreas do entretenimento, como cultura pop, cinema e música. Já trabalhou para portais como Toda Tem e Hollywood Forever TV, produzindo reportagens e realizando entrevistas com artistas. Como essa mulher é feia, disse o integrante da atração. Não, é linda. Gosto das sardas dela. Ela é linda, tem um ar exótico. Madison Anderson contradisse BBB 23. NIGT After Deportations tem apoio a dania e contatos com produção diante do depoimento de Osmel. Internautas salvaram atos racistas na carreira profissional da cubana. Não é bonita. Se ouvisse uma negra bonita aqui, ela estaria em competição, ele afirmou no registro. Acompanhe também o perfil geral do portal IGG no Telegram. F6-8 Urgente. Osmel Souza, competidor do Serquilha LCDL F3, é cubano e foi coordenador do Miss Venezuela por muitos anos. Para justificar a falta de candidatas negras à Miss Venezuela, Osmel disse que a negritude venezuelana não é bonita. A Ué Acento Circunflexo, é o programa de entretenimento do IGGente.